E o recado que eu tenho para deixar para aqueles que eventualmente possam assistir e que não tenham a felicidade de conhecer alguém que fez o mestrado da AMBRA é que venham e que venham de peito aberto, porque é um ambiente acadêmico de excelência. Eu tive a oportunidade de falar sobre o mestrado da AMBRA para vários amigos e pelo menos dois deles são hoje colegas nossos na AMBRA e nenhum deles se arrependeu do investimento e da jornada, que é uma jornada árdua, mas prazerosa. E assim, chegando já, encaminhando para o final do curso, eu sinto que eu tenho tanto a aprender ainda, tanto a estudar ainda, que eu não me sinto um mestre em Direito ainda. Porque mesmo eu tendo o diploma na mão, lembrando daquelas aulas magníficas dos professores, das obras citadas, tem muita coisa para ler ainda, muito a explorar, muito a descobrir, mas a jornada é fantástica. O que importa não é o final, mas sim a jornada que a gente faz, o dia a dia, o estudo e ver que o processo valeu a pena. O recado que eu deixo para aqueles que estão nos vindo é, se vocês não conhecem alguém que efetivamente tenha trabalhado ou estudado na AMBRA, venham, venham com o peito aberto, porque é uma instituição séria, uma instituição que faz com excelência aquilo que ela se propõe. E o que é mais interessante, você falando assim, que quem ainda tiver uma dúvida, pode começar a cursar o mestrado, experienciar tudo isso e ainda assim pode sair, caso não se identifique. Tem essa possibilidade de não perder a questão financeira nesse início. Então, é mais uma possibilidade que a AMBRA abre, de que a pessoa teste, experimente primeiro, avalie lá dentro, se ela realmente está disposta a continuar. e quanto ao caminho, eu acho que é difícil mesmo se sentir essa palavra, é algo assim tão forte, você parece que é uma pessoa conhecedora, mas o conhecimento, ele está aí para a gente explorar sempre, eu acho que nenhum de nós vai chegar a esse limite, porque é ilimitado. Obrigado. 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 Obrigado.